O bom desempenho da lavoura de soja depende de fatores como qualidade do solo, tratamento de sementes e manejo adequado. Nesse pacote tecnológico, a escolha dos fungicidas pode fazer toda a diferença, como explica o pesquisador Lucas Navarini. Lucas, por que é importante fazer o rodízio de fungicida? Hoje é importante até para você complementar a ação e a eficiência dos produtos, porque no mercado nós temos três segmentos principais de fungicidas hoje. Entrou na soja os fungicidas protetores, que tem uma ação de contato e muito preventiva. Existem os fungicidas que tem ação preventiva, porém são sistêmicos, como as carboxamidas modernas e as estribilulinas. E existem os triazóis, morfolinas e outros produtos que tem ação essencialmente curativa. E quais são os riscos de se aplicar sempre o mesmo fungicida? O risco da repetição, evidentemente, é você, ao longo dos anos, ao longo das safras, essa população do fungo vai sobrevivendo e se especializando naquela ação daquele produto. Agora, a fita dos fungicidas também é um problema, né? Como que ela pode comprometer a produtividade? Hoje a gente sabe que existem alguns produtos que não têm efeitos bons para a fisiologia da planta, né? São efeitos colaterais não desejáveis e alguns têm um efeito mais pronunciado, mais forte ainda, que dependendo da concentração ou da tecnologia de aplicação utilizada, pode inclusive causar necrose foliar, com um visual muito indesejável. Um dos desafios dos produtores é identificar a fita oculta, pois os sintomas demoram a aparecer e comprometem a saúde da planta. Existem dicas para se prevenir a fita? Se a planta tiver um fluxo de água pleno, que ela circule a água pela folha e transpire, a propensão a ter queima do foliar é muito baixa. Mas os efeitos juvenóides, que a gente diz que é a inibição hormonal, vão ocorrer da mesma maneira. A inspeção constante da lavoura e a escolha adequada dos fungicidas, vem ajudando os produtores a melhorar o desempenho no campo, com controle fitossanitário adequado. O que você mudou no manejo da propriedade de dois anos para cá? Bom, de dois anos para cá, a gente mudou a questão de volume de cauda, horário de aplicação, bico de aplicação, procurando basicamente a qualidade. E como é que vocês trabalham a combinação de moléculas diferentes para fazer a aplicação? Hoje a gente vem trabalhando principalmente com as novas moléculas, carboxamidas, os produtos mais novos, que os antigos não estavam tendo um controle muito bom. Os detalhes sobre rotação dos fungicidas e o manejo preventivo, você confere na nossa próxima reportagem da série Missão Soja. Missão Soja.